Sabrico Sumarã, a primeira em Volkswagen. Olha, eles estão fazendo aqui 61 anos. A Sabrico, concessionária Volkswagen, tradição em Volkswagen, 61 anos. E pra comemorar tem o Gol Power Rally, que só tem aqui, Oswaldo. É verdade. 61 unidades produzidas, restam pouquíssimas unidades. Direção hidráulica, rodas de liga leve, spoiler dianteira e lateral, insufilme, acelerador eletrônico, aerofólio traseiro, faróis com duplo refletor e máscara negra, grades, maçanetas e espelhos da cor do veículo. Tem bastante acessório aí. Por R$ 20.990. R$ 20.990. Perfeito. Sem os acessórios, o carro era pra custar quanto? R$ 22.000. E com tudo isso, custa R$ 20. R$ 2.990. Por isso que tá vendendo bastante. É um carro exclusivo. Se você não vier, vai ficar sem. O Gol Power Rally só tem aqui, não é isso? Só aqui na Sabrico. Aquele lançamento da Volkswagen que tá chegando também, já tem aqui. Está chegando. Pode vir. Passa aqui pra ver. Agora, o Citroën vai falar com a gente de semi-novos revisados com garantia. Tem todas as marcas e pra começar a Ranger. É uma Ranger 4 cilindros 9898 com ar, direção e trava por R$ 17.900. É um 9798, o carro completo com teto solar, inclusive. Completo com teto R$ 32.900 só esse final de semana. E aqui pra terminar rapidinho, tem um Passat 9495 completo com câmbio automático. É o 2.0 por quanto? R$ 14.900. A Avenida Sumaré é 810. Tem outros endereços, é só você ligar. Fala o telefone. Vamos lá. 3673-7111. 3673-7111. Sabrico.